Esse foi um dos debates mais lamentáveis da história do nosso país, enquanto um tinha que responder e mentir sobre Petrolão, dizendo que o Petrolão é só um cara que foi lá, roubou e foi preso, e ele que nomeou os diretores, nomeou o presidente, que dividiu entre PP e MDB, e teve 1% famoso, 1% e 3% de propina, não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. E ele, Lula, que teve todas as provas do seu processo, todas as provas da sua corrupção pessoal, da sua participação ativa nos escândalos de corrupção, anuladas por uma manobra processual do Supremo Tribunal Federal, e aí ele não falou absolutamente nada. O fato dele não ser punido só por ser idoso, e o crime já ter prescrito, mas ainda existir, isso ele também não fala nada. Ao mesmo tempo, Bolsonaro não falou nada sobre o Cássio Nunes ter dado o voto de Minerva, o voto definitivo pra Lula disputar as eleições. Vamos lembrar, gente, vocês que acham, né, e eu respeito, já disse que eu respeito, mas eu discordo, e eu vou colocar minha discordância com veemência aqui. Vocês que acham que o Bolsonaro é um mal menor e que não é a mesma coisa o Lula e o Bolsonaro, como eu defendo o voto nulo, né, vamos lembrar que foi a nomeação de Jair Bolsonaro, Cássio Nunes, que permitiu que o Lula disputasse a eleição. Celso de Mello, Celso de Mello, uma nomeação petista pro STF, votou contra os direitos políticos do Lula, e era o voto que segurava o Lula das eleições. Mas, Bolsonaro nomeou um sujeito que liberou o Lula pra eleição. Bolsonaro achou, e acha ainda, que o Lula é a melhor maneira, o PT é a melhor maneira dele manter o seu próprio projeto de poder vivo, dele continuar sendo sinônimo de direita quando nem ele é um direitista sequer, né, quando ele sequer é um direitista, né. Da mesma maneira que o PT acha bom que o Bolsonaro esteja no poder, e que o PT boicotou e atacou a nossa manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, vamos lembrar que o PT foi o único partido de esquerda, né, que se manifestou contra uma manifestação que era contra o Bolsonaro, né. O PT sabe que o Bolsonaro no poder é bom pra ele, e Bolsonaro sabe que o PT forte é bom pra ele polarizar. Por isso deu o voto pra soltar o Lula, só que ele nunca imaginava que o Lula teria chance de vencer as eleições. Pra vocês terem uma ideia, né, do como funcionam os esquemas e os acordos espúrios em Brasília. Eu tô lá, eu vejo, né, PT e Bolsonaro fazendo aliança pra aprovar PEC de impunidade, pra impedir que deputado do Centrão bolsonarista e petista seja preso. Aí o Bolsonaro vai lá e diz que não, no orçamento secreto, né, eu não tenho ingerência nenhuma. Só esquece de dizer, e eu tô lá pra ver, né, e eu tô lá, inclusive, inclusive, quando me fazem convite, não, pouquinho, né, deputado bolsonarista, o sonho de deputado bolsonarista é que eu esteja na base do governo. E eles falam isso pra mim, eles falam isso pra mim. Pô, Kim, você, quando tem uma medida provisória aqui, sobre lei trabalhista, você bate no PT como ninguém. Você, quando tem uma medida aqui que o governo precisa defender, né, e é uma medida de simplificação, e é uma medida de desburocratização, né, você, quando, nas poucas matérias e poucas medidas provisórias que o governo mandou nos últimos tempos que eu defendi, fui contra as esquerdas, aí vem os deputados bolsonaristas, todo um amorzinho, os deputados bolsonaristas, vem lá, pô, Kim, você devia ser da base, não sei o que, tal, você sabe como é que funciona aqui na base, né, você tem as suas vantagens, eu sei como o orçamento secreto é distribuído. 98% é pra base do governo. Olha lá a lista, olha a primeira lista que, por ordem do Supremo, o relator do orçamento teve que entregar. Olha lá a lista, quem tá lá, base do governo, e tem 8 ou 9 petistas, né, e gente da oposição, que votou matérias de interesse do governo pra tá lá. Olha quem votou o PEC e Kamikaze, PT, PDT, PSOL, PC do B, inteiros a favor da PEC e Kamikaze. Olha quem votou o PEC de impunidade, olha quem votou, olha, veja só, Jair Bolsonaro sancionou o afrouxamento da lei de improbidade administrativa relatada pelo Paulo Teixeira do PT, Jair Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, né, do Marcelo Freixo do PSOL, na época do PSOL, né, que foi a pior medida, se você acha. Ah, não, Bolsonaro pelo menos é melhor no combate à corrupção de segurança pública, nem o PT atrapalhou tanto a vida do policial, a vida do promotor, com a criação de uma aberração como juiz de garantias. Então, gente, esse debate foi lamentável, lamentável, baixíssimo nível, mentira, e pessoal tirando o dado, Lula e Bolsonaro tirando o dado, de um orifício metafísico daquele das profundezas, né, do mundo das ideias, né, tirando do número daqueles lugares mais obscuros da humanidade, né, inventando, falando mentira, descaradamente, o Lula cínico, falando, não, Venezuela, o povo da Venezuela que pula o Maduro, o povo da Nicará e o que pula o Ortega, sendo que ele sempre foi companheirão. Meus amigos, é assim, é triste, eu, eu assim, eu nunca pensei que eu fosse votar no Lula, tá, porque eu sou um sujeito pragmático, eu acredito que muita, nunca na política vai ter um sujeito que vai te representar 100%, você pode ter votado em mim, mas eu não te represento 100%, você tem discordâncias comigo, às vezes você pode até não ter visto ainda, mas você tem, né, você tem discordâncias comigo, por quê? Porque eu não sou você, a única pessoa que concorda 100% com você é você, ninguém nunca vai te representar 100%, política é sobre você encontrar aquele que tá mais próximo daquilo que você pensa, né, e quando não tem ninguém próximo do que você pensa, muitas vezes é um voto pragmático de menos pior, eu nunca pensei que eu fosse viver uma eleição e que eu não consigo enxergar o menos pior, porque eu sempre fui da política de que, olha, a política é do possível, então vamos votar no menos pior, eu não consigo enxergar. Amanhã sai um vídeo aqui no meu YouTube, ponto a ponto, rebatendo ponto a ponto das mentiras do populismo e da demagogia de Lula e de Bolsonaro, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal agora, cliquem o sininho pra receber as notificações, pra vocês receberem o ponto a ponto de refutação do debate que vai sair aqui amanhã no canal, né, e eu quero que vocês prestem atenção, eu vou deixar um mecanismo de estreia pra vocês não perderem o horário que vai sair o vídeo, e é isso, gente, a gente tá perdido, os próximos anos vão ser anos muito difíceis, eu digo pra vocês, nos próximos anos, independentemente de quem vença as eleições, olha, eu tô dando um palpite aqui que eu posso estar errado, mas eu duvido muito que eu esteja errado, infelizmente eu duvido muito que eu esteja errado nesse caso, nós vamos viver a pior crise da história do nosso país, nós vamos viver a pior crise da história do nosso país, nós vamos ver uma inflação, uma taxa de juros que a gente não via desde o plano real, desde o plano real, no período de hiperinflação, no período, assim, lamentável, que nós podemos até não chegar na mesma coisa, mas em termos de queda de PIB, queda de poder de compra, aumento de miséria e desigualdade social, meu amigo, o que a gente vai ver não tem precedente. É isso, gente, eu espero vocês amanhã na análise ponto a ponto do canal. Tchau. 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 Tchau.